Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu resolvi fazer esse vídeo porque a gente tá bem próximo, né? Hoje comemora aí o dia de finados, dia 2 de novembro, todo ano, e essa é uma festa tradicionalmente da Igreja Católica. E os evangélicos, né? Tem uma visão um pouco diferente, e eu quero explicar essa visão baseada na Bíblia. É, muito bem, né? É claro que a gente tem que começar dizendo que não é nenhum pecado lembrar dos mortos, claro, né? Você tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó, tem um tio, tem um irmão que morreu, a gente pode humanamente lembrar sem problema algum. Agora, a Bíblia tem uma abordagem sobre isso bastante didática, ensinando de que? Para os mortos salvos em Cristo Jesus, há uma promessa de ressurreição. Agora, aqueles que não estão salvos em Cristo Jesus, que nós chamamos de perdidos, ou até ímpios, esse, o destino já tá certo, é condenação eterna, é isso que está nas Sagradas Escrituras. Muito bem, é claro que, como eu disse, nada impede de eu e você termos saudades de um ente querido. Eu, por exemplo, perdi meu pai, eu lembro dele, claro, eu tenho saudade, né? E isso é um sentimento absolutamente louvável, honroso e humano. Então, é normal a gente sentir saudade do tempo que convivemos juntos, das coisas boas que passamos juntos, né? Agora, uma passagem bíblica, no Antigo Testamento, em Salmo 146, de 2 a 4, eu anotei aqui, né? Eu estou com a minha Bíblia, eu gosto de mostrar, minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, Genebra. E eu abri a Bíblia, eu tenho outra aqui, e ela é muito explicativa e importante, eu quero reproduzir isso aqui. A palavra de Deus, nesse Salmo 146, de 2 a 4, vai dizer assim, Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, aqui, percebemos com clareza de que após a morte física, o Espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó, de onde Deus o fez, né? Deus pegou uma porção de terra, por isso que o nome é Adam, que significa terra vermelha, e fez dele o homem como ser vivente, soprou nele o Espírito e ele se tornou alma vivente. Esse que está lá em Gênesis. E aí, esse texto confirma que o Espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó. E confirma outro texto da Bíblia, que está lá em Eclesiastes 12, 7. E o pó volte para a terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Pronto. Então, nessa questão aqui, fica claro de que a morte encerra todas as coisas, né? A morte física já define toda a situação. O próprio Jesus, na parábola do Lázaro e do Rico, esclarece esse ponto quando o Rico, em sofrimento, pede um pouquinho de água a Lázaro. E Jesus diz que quem está do lado de cá não passa para o lado de lá, e quem está do lado de lá não passa para o lado de cá. Então, ele falou que há um abismo entre essas duas situações. E ele, aquele rico, em desespero, clama para que alguém vá lá pregar para os familiares dele. Aí Jesus dá uma resposta clássica, né? Eles têm os profetas. Então, veja bem. Jesus aqui explica o seguinte, né? Ou a gente se salva enquanto a gente escuta a palavra, ou depois não tem mais jeito. Ficou claro isso aqui, depois, se você quiser ir na tua Bíblia, procura lá a parábola do Rico e do Lázaro, e você vai entender isso perfeitamente, que é o próprio Jesus que conta essa parábola. Então, ele disse que quem quiser ser salvo, escute os profetas e leia as escrituras. Escrituras aqui, a própria Bíblia. Muito bem. E Jesus contou sobre essa situação dos mortos no Evangelho de Lucas 16, 19 a 31. Estou fazendo questão de falar todos os textos para você conferir na tua Bíblia aí. Nessa parte bíblica, destacamos quatro ensinos de Jesus. Primeiro, que há consciência após a morte. O rico viu Lázaro e percebeu que era ele. Existe sofrimento e existe bem-estar. A Bíblia diz que Lázaro estava bem e que o rico estava mal, sofrendo. Não existe comunicação de mortos com os vivos. Não existe essa possibilidade. Jesus já cortou ela ali, ao contar essa parábola. A situação dos mortos não permite mudança. Então, não adiantou. Jesus falou que não adianta fazer mais nada. Nem Lázaro podia ajudá-lo em nada. Porque já estava selado. Então, a oportunidade é agora, enquanto a gente está por aqui. Cada qual ficará no lugar da sua escolha em vida. Isso ficou claro nessa parábola de Jesus. Os que morrem no Senhor gozarão da felicidade eterna. Que está lá em Apocalipse. Eu sei que muita gente não gosta de ver Apocalipse. Porque acha que é um livro muito complicado. Eu estou abrindo a Bíblia aqui. Muita gente que eu converso e diz Ah, eu não gosto muito de abrir Apocalipse. Porque Apocalipse é complicado, é difícil. Não tem nada de difícil, não. Apocalipse é para crente. Então, na Apocalipse 14, 13. Estou abrindo a Bíblia aqui. 14, 13. Vai dizer assim. Então, ouvi uma voz do céu dizendo. Escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, assim como Lázaro morreu em Jesus. Aqueles que morrem em Jesus são benditos. Então, e os que escolheram viver fora do propósito de Deus. Os que escolheram o caminho largo. Que está lá em Mateus 7. Vamos lá. Vamos aproveitar que a gente já está com a Bíblia aqui. Eu vou abrir. Mateus 7. Vamos lá. Mateus 7. Romanos. Mateus é o primeiro evangelho. É um evangelho escrito para os judeus. Então, está em Mateus 7. Mateus 7. Está aqui. Mateus 7, 13 e 14. Estou olhando na Bíblia aqui para não ter dúvidas que eu estou com ela. 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram nela. Há uma colocação muito interessante. São muitos. E é mesmo. Estreita estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram por ela. Então, é muita gente para o inferno. Poucos para o céu. É isso que está claro aqui. Se você achar por bem, abra a tua Bíblia na tua casa. Não importa que Bíblia que seja. Pode ser até uma Bíblia católica. Isso está lá também. Então, está dizendo aqui que os que escolherem o caminho largo irão para um lugar de tormento consciente de onde jamais poderão sair. Portanto, a Bíblia fala apenas de dois lugares. Céu e inferno. Jesus ensinou a existência de apenas dois lugares. Falou do céu em João 14, 2 e 3. E falou do inferno em Mateus 25, 41. Então, se você também quiser conferir, vamos conferir esse texto. Vamos pegar primeiro. Mateus 25. Vamos abrir aqui. Eu estou fazendo questão de abrir, fazer tudo aqui gravando, mas fazendo aqui, olhando junto com vocês. Então, Mateus 25, 41, que vai dizer assim. Então, o rei dirá também aos que, se rei é Jesus, aos que estiveram à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Olha o inferno aí. Preparado para o diabo e os seus anjos. Pronto. Aqui está claro que existe um lugar reservado, já preparado, chamado inferno. Gêna, na linguagem bíblica. E existe um outro lugar. Existe um outro lugar. Que aí agora nós vamos encontrar aqui em João. Evangelho de João, 14, 2 e 3. Olha, vai dizer assim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, ficou claro aqui que há dois lugares. Um, inferno, e o outro é o céu. Um lugar que o próprio Jesus disse que iria preparar. Pronto. Então, como diz aqui no nosso mundo atual, passou a régua nisso, em definitivo. E o escrito na parte inicial do versículo 27 do capítulo 9 do livro de Hebreus diz assim. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo disso depois o juízo. Então, quantas vezes se morre? Uma. Isso também é muito claro que na Bíblia há um grupo que diz que não, que isso não se refere a nós, se refere a Jesus. Não, se refere a nós mesmo. estando claro de que não é possível interferir na vida após a morte. Pois depois disso vem o juízo. E neste caso é inútil orar por alguém que já esteja morto. Ou ele aceitou Jesus aqui, e escolheu o caminho, ou ele está já condenado, porque não teve a oportunidade de se encontrar com Deus. Muito bem. Ofinados para os evangélicos é um dia de celebrar a vida eterna em Cristo, porque a morte, para nós, não é um fim. Nem significa que vamos ter alguma perda, mas para nós é ganhar, é vencer. Essa é a diferença. Jesus afirmou que no céu não haverá nem choro, nem dor, nem lágrimas, mas uma vida sem sofrimentos, e como um marco da vitória que o próprio Jesus promoveu, gerou na cruz do Calvário, e na sua própria ressurreição. Cristo, ele mesmo, nos deixou uma mensagem muito explícita em Mateus 8, 22. Está escrito assim lá nesse evangelho. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Quando aquele jovem falou, deixa eu voltar lá para sepultar, ele falou, não, não, não. Vem e siga. Deixa que um morto sepulte outro morto. Então, ele estava dizendo o seguinte, só tem vida eterna quem está nele, porque ele é o caminho. Diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Entende isso? Então, por isso que a gente, evangélico, ainda que a gente sinta saudade, mas a gente não fica orando, nem rezando para morto, porque não tem o menor sentido. não tem base bíblica. Esse é o detalhe. A gente não crê que alguém está em purgatório, por exemplo. Não existe purgatório na vida. Não tem lugar nenhum. Então, eu quero dizer o seguinte, o legado que Jesus deixou de destino é o seguinte, eu sou o pão e a água da vida. Quem comer e beber de mim, jamais terá fome e jamais terá sede. Esse é o ponto. E acrescentou a este legado uma promessa maravilhosa no evangelho de João 14, de 1 a 4, que eu já li e vou relem. Não turgo o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez. É a segunda e gloriosa volta de Cristo no arrebatamento. E vos levarei para mim mesmo. Ele está dizendo, eu vou levar vocês para mim, porque vocês são meu, eu paguei o preço, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. O que ele disse isso? Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, presta atenção nesse detalhe, ainda que morra, terá a vida eterna. Então é por isso que nós evangélicos vemos o finado de uma forma diferente. A gente vê com alegria. E sentimos saudades. Claro, com certeza que sentimos. Mas a nossa alegria é saber que o finado para nós não é o fim, é o começo. É o começo daqueles que estão em Cristo Jesus para uma vida nova. Então toda a tradição do finado que foi criado, não pelos evangélicos, a gente respeita, mas nós não seguimos. a gente prefere seguir a palavra de Deus. O tempo todo eu usei os textos que estão aqui. Você é livre para também vir aqui na palavra e conferir se alguma coisa que eu disse aqui não está aqui. Sabe por quê? Diferentemente dessa onda de teologia progressista que está por aí, que já tem gente dizendo até que tem que reescrever a Bíblia, nós não vamos reescrever a Bíblia. A Bíblia para mim e para a comunidade de Shekinah é uma regra única de fé e de prática. Nós queremos na inerrância da Bíblia, nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós queremos que a Bíblia é o manual do autor da vida que é Deus. Por isso que nós vamos permanecer firmes na promessa, firmes com a palavra de Deus. Nós não vamos arredar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a retaguarda, e nem acelerar. Nós vamos ficar com foco no alvo, nosso alvo é Cristo Jesus. Espero que eu tenha podido explicar para você e que você tenha sido abençoado com essa live e que você possa conferir mais uma vez, eu repito, aqui. Confira na Bíblia se lá não está escrito tudo isso que eu falei para você. E que Deus te abençoe com a leitura e com você estar assistindo essa live para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ótimo feriado para você. E aí Obrigado.